Tá, eu acho que eu vou começar já a passar os informes. Se o Juilson chegar a tempo, eu passo para ele novamente. Mas são coisas que eu já conversei com o Ediel e com a Maria, que 20 minutos de apresentação para vocês, depois tem o debate. Como vocês estão vendo, a sala já está sendo gravada. Se vocês não quiserem que o material seja divulgado, depois ele vai ser divulgado... Não é? Depois ele vai ser divulgado no YouTube e no Facebook. E se vocês não quiserem, antes de vocês iniciarem a apresentação, vocês avisem verbalmente que não querem. Outra coisa é que a gente vai estar preenchendo um formulário de presença. E para ter esse formulário, peço que vocês estejam ou até o fim ou até quase da apresentação, tá? Bom, é isso, os informes. Agora, eu queria agradecer a presença de vocês, principalmente do professor Christian, que aceitou o convite, e deixar a palavra com ele. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Inicialmente, quero desejar as boas-vindas e, ao mesmo tempo, boa tarde a todos e todas presentes nessa sessão. Sessão que faz parte do terceiro encontro nacional do Prof. Filo, um programa que vocês têm vínculo, já tiveram, eu não sei a situação de vocês. Vocês podem até se apresentar um pouco, né? Antes de iniciarmos a exposição das comunicações. E dizer que, de minha parte, uma satisfação também estar nesse momento com vocês. Eu estou, embora seja do núcleo da Federal de Pernambuco, mas eu sou vinculado à Universidade Federal de Sergipe. Então, estou, acho que... Estou um pouco longe aí de quase todos aí, né? Então, nós temos aqui para essa sessão de hoje três estudantes do Prof. É o Ediel, que já está entre nós. A Maria de Jesus também. E o Joilson, que em breve deve estar chegando. Então, seguindo aqui a sequência da programação, o primeiro a falar é o Ediel. E como... Diga, Rodrigo. A gente conversou antes e a Maria, por estar trabalhando, ela vai apresentar primeiro, tá? Ah, é? Ah, não sabia, então. É uma pena que você não vai poder ficar com a gente. Mas, enfim. Então, o... Então, como teve essa inversão das falas, né? Então, a Maria será a primeira. O Ediel, logo a seguir. E, caso apareça, espero que sim. É o Joilson. Então, a Maria de Jesus Duarte Barros. Tem vínculo com a Universidade Federal do Tocantins, né? Com o Prof. Firo, né? O núcleo da Federal do Tocantins. Universidade que eu tenho bons amigos, né? O Alessandro, o Pedro Contigio, entre outros. E o trabalho dela, não sei se é de conclusão, Maria. Se você quiser, fique à vontade para expor um pouco, né? Tem por título a alfabetização filosófica. O ensino de filosofia no ensino médio, a partir do pensamento de Paulo Freire. Então, conforme a orientação já passada por Rodrigo, né? E de ciência de todo mundo. Maria, você tem até 20 minutos para fazer essa apresentação inicial. E, em seguida, assim que terminar as demais comunicações, a gente abre aí para o diálogo com os presentes, tá bom? Seja bem-vinda, obrigado mais uma vez. E fique à vontade. Tá, obrigada, professor Ecrinxia. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ediel, por me fornecer seu lugar, gente. Mas eu estou trabalhando nesse momento. Em alguns momentos, vocês vão ouvir gritaria de criança. Daqui a pouco, eles vão descer um pouquinho. Se estiver muito alto, vocês me avisam, tá? Como o professor Ecrinxia mencionou, essa é uma pesquisa que eu estou fazendo, a minha dissertação de mestrado, o profilo. Eu faço mestrado na Universidade Federal do Tocantins. Estou amando o curso. Superou minhas expectativas. E, Rodrigo, eu não gostaria que o meu fosse gravado devido à minha apresentação de mestrado, só vai ser em abril. Então, eu não gostaria que fosse divulgado, até porque eu não tenho ainda uma resposta conclusiva, como eu havia conversado, gente. Eu não terminei de fazer a minha pesquisa, não tenho conclusão, devido à pandemia. Mas falta... Bom, então, de imediato, vamos passar aqui já para o Ediel, que já está aqui entre a gente, entre nós. O Ediel é estudante do prof, vinculado ao núcleo da UFIMA. Tem por título, o trabalho dele, O Ensino de Filosofia e o Uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Um estudo com alunos do ensino médio sobre o desenvolvimento da autonomia a partir do pensamento kantiano. Então, Ediel, fique à vontade. Você tem até 20 minutos para fazer sua apresentação inicial. e, de antemão, já agradeço por você disponibilizar fragmentos, digamos assim, da sua pesquisa para nós que estamos nessa sessão que faz parte do Terceiro Encontro Nacional do Prof. Filo. Fique à vontade, Ediel. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Como o professor já me apresentou, eu sou o professor Ediel. Na verdade, eu não sou mais estudante, eu sou egresso da primeira turma de 2017. Fui quase que uma cobaia no Prof. Filo da UFIMA. Então, assim, a gente levou muitas porradas, inclusive, nessa pesquisa. Mas a gente conseguiu finalizar e aí eu vou reapresentar algumas ideias para vocês, ok? Então, vamos lá. O meu orientador foi o professor Ângelo Rodrigo Bianchini. O nosso título ficou da seguinte forma. O ensino de filosofia e uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Dois pontos. Um estudo com alunos do ensino médio sobre o desenvolvimento da autonomia a partir do pensamento kantiano. A princípio, a gente vai trabalhar com duas categorias. Uma que eu não trabalho especificamente no texto, mas a gente utiliza para a base, para a discussão de um aplicativo que é o NierPod. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de motivação. Não aparece no meu texto, mas a princípio a gente vai trabalhar com ela exatamente para a questão do NierPod. E a outra categoria é exatamente a ideia de autonomia do pensamento kantiano. A gente vai trabalhar com o WebQuest, ok? Então, vamos lá. E aí, a gente tem o sumário da seguinte forma. A gente tem uma introdução. Nessa introdução, a gente apresenta uma ideia geral do texto. A gente apresenta o que vai ser descrito em cada um dos capítulos. Logo em seguida, a gente tem uma segunda sessão, que é o uso das TICs como pressuposto metodológico para as práticas de ensino, concepções e desafios. A gente buscou nas bases Cielo e Google Acadêmicos alguns trabalhos que discutiam essa prática de ensino, que discutiam as tecnologias como prática de ensino. Então, a gente encontrou alguns artigos, algumas teses, algumas dissertações, a gente faz uma espécie de estado da arte para poder colocar essa discussão toda. No tópico 2.1, nós temos o uso das TICs nas práticas de ensino, 2.2. A TICs como pressuposto metodológico para o ensino de filosofia, a gente faz essas duas pesquisas. A TICs na prática de ensino de modo geral e a TICs no ensino de filosofia. Então, a gente acaba buscando esses artigos. Quem quiser se interessar para ler a minha dissertação, a gente faz uma espécie de estado da arte exatamente dessas produções que foram escritas sobre a temática. 2.3, eu trago o aplicativo NierPod, como a metodologia que possibilita a interatividade, como eu falei para vocês, a base aqui é a ideia de motivação. O aluno motivado é um aluno que consegue, de fato, nos dar um retorno diante daquilo que a gente espera. A minha dissertação visualiza uma metodologia. Na verdade, a gente pensou uma sequência didática a partir dessas duas ferramentas. E a outra ferramenta que a gente utilizou foi exatamente a metodologia WebQuest. E aí, a metodologia WebQuest foi pensada a partir da categoria de autonomia em Kant, que é a próxima sessão. O sujeito autônomo no pensamento kantiano. E aí, eu trago como 3.1 as contribuições kantianas para a educação tomando como livro-base o texto sobre a pedagogia do Kant. As implicações pedagógicas para a constituição do sujeito autônomo. Na quarta sessão, o uso das TDIX como pressuposto metodológico para o despertar do sujeito autônomo. Um estudo de caso sobre autonomia kantiana no Estudo Federal de Educação do Maranhão, no IFMA, no Campo São José de Ribamar. e aí a gente faz a apresentação desse campus, a gente faz a apresentação de basicamente como é que se deu a questão da pesquisa. 4.1 Estrutura e funcionamento do Instituto Federal que faz uma breve abordagem sobre o locus mesmo da pesquisa, o perfil dos participantes da pesquisa, a descrição dos procedimentos metodológicos e, por fim, a análise dos dados sobre as atividades realizadas com o uso das TDIX nas aulas de filosofia e sobre o desenvolvimento da autonomia kantiana. E depois as considerações finais, referências e anexos. E aí eu vou trabalhar um pouquinho só, claro que vem de forma bastante resumida até sobre cada um desses itens. Então, aliás, eu vou trabalhar sobre os dois itens, no caso o NierPod e a WebQuest e a ideia de economia em Kant. A gente vai finalizar bem por aqui para poder não alongar muito. Então, a gente tem o seguinte, o aplicativo NierPod é uma metodologia que possibilita a interatividade. Lembrando que a ideia de usar o aplicativo é pensar exatamente a ideia de motivação. A gente não traz a categoria motivação na dissertação, mas a gente utiliza como base. O NierPod é um aplicativo que funciona na nuvem, ou seja, você pode usar em qualquer computador, com qualquer sistema operacional, assim como nos dispositivos móveis, smartphones e tablets, que vai funcionar normalmente. Esta é uma vantagem de uso, mas aí tem uma desvantagem, por exemplo, a questão de dados móveis e internet é um fator complicador. em muitas situações na própria pesquisa que eu utilizei no campus, em muitos momentos faltou internet, então houve um problema que a gente teve que improvisar em algumas situações. Por quê? Por falta de internet. Então, se tem um lado positivo, que é a questão de você usar a qualquer momento em qualquer aparelho, o lado negativo é que ele precisa de internet e de qualidade de passagem, porque se a internet for ruim, o aplicativo não vai funcionar de forma adequada, então esse seria um problema. Os aplicativos possuem um potencial significativo no processo de ensino e aprendizagem, conforme escreve o professor Botentuit Júnior. Podem se converter em uma importante ferramenta para auxiliar as pessoas no processo de ensino e aprendizagem. Então, este aplicativo pode ser usado por professores para criar atividades e ou apresentação de conteúdos para serem desenvolvidos junto aos alunos. Na verdade, eu já tinha até pensado em fazer uma prática aqui exatamente na sala, só que eu repensei a questão do tempo e não seria possível. Por meio deste aplicativo podem ser trabalhados inúmeras atividades em tempo real com o professor conduzindo a apresentação de slides em dispositivo previamente selecionado e os alunos recebem simultaneamente essa atividade. Conforme pesquisas, os aplicativos estimulam e contribuem para aumentar o interesse dos alunos para a aprendizagem e para melhorar as práticas pedagógicas. Então, inclusive, ele pode ser usado como gamificação. gamificação seria exatamente esse estímulo à participação dos alunos no sentido de interação, de participação durante a aula e etc. E a outra ferramenta que nós utilizamos foi exatamente a metodologia webquest. O que é isso? A webquest como uma técnica que tem o ensino baseado na internet é, sem dúvida, uma excelente metodologia que pode contribuir na inserção das TICs nas aulas de matemática, de filosofia, de ciência, de português, enfim, como pesquisa orientada, promovendo a aprendizagem interativa, além de proporcionar o compartilhamento de saberes pedagógicos, mercado de ano 2004. E aí, a ideia, a gente passou essa pesquisa usando a metodologia webquest para que eles desenvolvessem algumas atividades junto ao fórum. O IFMA pertence a uma cidade chamada São José de Ribamar, fez o tempo que eu fiz a pesquisa, para que eles frequentassem o fórum, o fórum não, na verdade, onde ficam os vereadores? Esqueci o nome agora, o FIRMU. Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, exatamente isso. E aí, para que eles fossem algumas sessões, para que a partir disso eles desenvolvessem uma atividade sobre um júri simulado e assim eles fizeram. Então, produziram algumas vidas, produziram algumas encenações teatrais, então, foi bastante produtivo a partir dessa questão. A gente trabalhou a do CRESH, o que é o CRESH? É uma pesquisa direcionada, a gente orienta como eles devem fazer essa pesquisa, como eles devem fazer essa atividade, mas todo o restante é com eles. Então, daí vem a ideia de autonomia. Bom, e como é que a gente ligou essa questão da web CRESH ao pensamento kantiano? A gente vai começar a visualizar exatamente isso agora. Os sujeitos autônomos no pensamento kantiano. Kant entende a autonomia como sendo algo inerente aos sujeitos racionais, ou seja, quando alguém escolhe seguir a lei moral, tal sujeito racional acaba por abrir para si a possibilidade de participação no que o filósofo chama de legislação universal. Consequentemente, esse sujeito se habilita para ser membro de um reino dos fins, dado que ele possui um fim em si mesmo. Já que pertence à natureza dos seres racionais, na obra Fundamentação do Metafísico Costumes, a ideia de autonomia é colocada como fundamento da dignidade humana de toda a natureza racional. Então, aquele sujeito que é pensante, que é racional, consequentemente, tem a possibilidade de se tornar um sujeito autônomo, desde que ele cumpra essa outra exigência que é, de fato, se libertar dessa tradição. Não é nem isso que eu quero dizer. Que ele, de fato, consiga se libertar dessa ideia de ser mandado por outrem, etc, etc. Então, a webquestion, eu apenas oriento, eu não mando. Eu digo assim, olha, a atividade deve ser feita desta forma, desta outra, desta outra, a partir daqui é com vocês. A forma como vocês irão desenvolver fica a critério. Contando a criatividade, contando a pesquisa, é claro, eu apenas direciono, eu aponto um caminho para o restante que vai fazer exatamente o aluno. Da relação das ações com a vontade, é que o filósofo Luciano entende que surge a ideia de moralidade no sujeito agente, a relação das ações com a autonomia da vontade, isto é, com a legislação universal possível por meio de suas máximas, antes de 2007. E aí, continuando com a ideia de autonomia em Kant, a gente vai colocar o seguinte, a educação visa possibilitar a autonomia dos sujeitos, inclusive, como Kant aponta na obra crítica da faculdade de juízo, ela proporciona a capacidade de colocar-se pelo diálogo no lugar do outro. Já que o fim da moral é o fim próprio do homem, ou seja, é através desse diálogo, eu me colocando no lugar do outro, pelo diálogo, eu consequentemente vou me tornar um sujeito autônomo, inclusive a gente pode trazer isso para as redes sociais nos dias atuais, quando eu apenas discuto, mas eu não me coloco pelo diálogo no lugar do outro, essa seria uma outra grande questão. Nós humanos vivemos um mundo cultural e como tal podemos entender que o mundo da cultura pode ser a condição de possibilidade para o mundo moral. por outro lado, ele pode ser também a condição de possibilidade para o mundo bárbaro, para o mundo da guerra, para o mundo hostil. Como o filósofo aponta na crítica do juízo, para o mundo de miséria, no entanto, existe uma possibilidade de que isto não aconteça, ou seja, podando os instintos naturais por meio da educação. Então, ele vai dizer, a educação seria exatamente uma das possibilidades que a gente tem de podar esses instintos naturais e esses instintos animales e nos tornarmos seres culturalmente autônomos. A autonomia da vontade é aquela que poupa, é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei, independentemente da natureza dos objetos do querer. O princípio da autonomia, portanto, não escolher, senão de modo a que as máximas da história estejam incluídas simultaneamente no querer mesmo como lei universal. Pela simples análise dos conceitos de moralidade, pode-se, porém, mostrar muito bem que o citado princípio da autonomia é o único princípio da moral, pois desta maneira se descobre que esse seu princípio tem de ser um imperativo categórico e que este imperativo não manda nem mais nem menos do que precisamente esta autonomia. E aí a gente demonstrou, só trouxe um pouquinho da discussão como é que a gente pensou essa questão da autonomia através da webquest, ligando, fazendo esse link entre a webquest e o pensamento kantiano, exatamente a partir dessa concepção do que seria essas atividades autônomas que a gente está direcionando o sujeito. Então, o sujeito foi lá e fez a atividade não porque fosse a obrigação dele fazer, mas porque ele se sentiu na ideia e na vontade de fazer aquilo, de acordo com o que pensou e discutiu o pensamento kantiano. e a gente faz aqui uma breve apresentação do loco da pesquisa. A partir da nossa vivência na escola como pesquisador, como professor, podemos perceber o grande potencial do IFMA como um instrumento de incentivo à pesquisa e extensão junto à comunidade acadêmica. O Instituto Federal do Maranhão possui boa infraestrutura com laboratórios para pesquisa. No entanto, um problema aparente que podemos apontar é o serviço de internet que funciona de forma precária. Por exemplo, em alguns momentos da aplicação da pesquisa foi necessário interrompermos algumas atividades por falta de sinal de internet e acabamos tendo de improvisar em algumas situações, como eu falei para vocês. Infelizmente, em algumas situações a gente precisou do uso da internet que não tinha disponível e aí foi um probleminha. A pesquisa empírica foi realizada durante o primeiro semestre do ano 2009 no IFMA, localizado no Campo São José de Ribamar, no Instituto São José de Ribamar. Na oportunidade, desenvolvemos e aplicamos uma sequência didática com o uso do aplicativo NierPod e da metodologia WebQuest, levando-se em consideração o conteúdo programático da disciplina, neste caso, ética e política. A pesquisa contou com um grupo amostral composto pelos discentes de duas turmas do terceiro ano do ensino médio, por escolha voluntária, no primeiro momento com participação de 19 alunos envolvendo as duas turmas, no segundo momento com participação voluntária de 12 alunos nas referidas turmas. Então, foi apenas um grupo amostral, a gente não trabalhou com todos os alunos das duas turmas, apenas um grupo amostral. E aqui eu trago só alguns pequenos dados da pesquisa, porque a gente tem isso bastante colocado na dissertação em si, mas eu só trago isso aqui para vocês, ok? Só para ter uma ideia. relatos dos pesquisados sobre as aulas de filosofia após a intervenção com a utilização das TIDICs. Sujeito A2, as aulas ficaram mais dinâmicas, além de trazer uma nova experiência com o professor, onde o professor tende a submeter-se ao universo do aluno. Sujeito B2, a interação e a dinâmica foram evoluídas com o uso dessas tecnologias. Sujeito C2, sim, pois assim dá para ter mais campo, conhecimento sobre os assuntos abordados. Sujeito D2, as aulas se mostraram mais interativas. Sujeito E2, pois de certo modo até o ano passado as aulas e as atividades acabavam dando soma. Hoje o semestre ficaram mais interativa. Sujeito F2, devido à maior participação e interação com o assunto. Sujeito G2, as aulas ficaram mais interessantes e prenderam mais a atenção dos alunos. Bom, obrigado. Esse é meu e-mail para quem quiser, por exemplo, ter acesso a minha pesquisa, possa disponibilizar também. Então, é isso. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, estamos aqui, por aqui. Muito obrigado. Opa, desculpa. Ok, Ediel, obrigado pela sua exposição e está aberto para os colegas e colegas presentes dialogarem com o trabalho já defendido, não é, Ediel? Já que você falou que foi a covaia da primeira turma, não é? Sim, exatamente. Da UFMA. Só uma curiosidade, Ediel, antes que alguém se candidate, você é professor do UFMA ou da rede estadual? Na época da pesquisa eu estava como contratado do UFMA, estava como instituto. Exato. Hoje eu sou funcionário da SEMED São Luís, eu sou funcionário concursado da SEMED São Luís, Secretaria de Educação de São Luís. Mas professor ou técnico? Professor, professor de filosofia. Da rede municipal, né, Massa? Bom, está aberto aí, colegas, para as perguntas. Bom, enquanto aparece o primeiro candidato ou candidata, eu vou primeiro parabenizar, Ediel, achei interessante essa sua pesquisa, os resultados, então a gente já pode dialogar com você nesse âmbito, trabalho já experimentado, já comprovado, já avaliado pelos colegas da UFMA. Eu particularmente penso que isso é um desafio muito grande para a gente da filosofia, as TEDx, né, as Tecnologias da Informação e Comunicação. Eu falo isso não só por conta dessa experiência do ensino remoto, principalmente para quem está na educação básica, mas também porque tradicionalmente se ensina a filosofia no Brasil com livro, né, nossa matéria-prima é o texto. Sim, sim. Eu particularmente sou de uma geração que era o texto a única fonte, digamos assim, didática, o único recurso didático disponível para estudar, aprender filosofia, ensinar filosofia, enfim. Então, acho que essa é uma seara que eu particularmente e esse período pandêmico aumentou mais ainda essa necessidade que nós da filosofia, que pensamos no ensino da filosofia, na educação básica e também, quem sabe, no ensino superior, nós precisamos conhecer mais, nos apropriarmos mais e fazermos esse diálogo que você desenvolveu ao longo da sua pesquisa, né. Então, primeiro, feita essa consideração, a minha pergunta é mais, assim, pragmática mesmo, né. Você fez o experimento enquanto você foi professor substituto no IFMA, hoje você é professor da educação básica do ensino fundamental aí em São Luís, que também é algo meio que raro, né, nós termos redes municipais com ensino de filosofia, se você está agora nessa condição, né, de professor da educação do ensino fundamental, colocando em prática essa pesquisa que você desenvolveu ao longo do seu mestrado, ou se já ouviu falar, ou se algum outro colega seu, aí do Maranhão ou de outros estados, eventualmente também tenham se apropriado, porque acho que o prof tem um pouco isso, né. No início, né, o professor Almir, acho que o professor Roberto também, né, nós que estamos no corpo docente, nós estamos no prof, mas ainda meio que você, né, deve ter passado por isso enquanto estudante, né, meio que assim, né, e o que é isso mesmo, o prof, né, foi objeto, inclusive, de discussão no primeiro encontro, principalmente no primeiro encontro, né, lá no Ceará, mas agora a gente já tem isso mais ou menos nítido, né, e essa questão da intervenção, então se você tem notícia ou se você mesmo está desenvolvendo essa pesquisa do ponto de vista da prática, né, já que, além da discussão teórica, o objetivo, talvez, o principal do mestrado profissional é, diz respeito à intervenção, né, e aí, obviamente, o que muitos chamam de produto educacional, né, eu não gosto muito dessa palavra produto, mas é o que a literatura nos apresenta, né, então fique, a gente tem uma meta vontade, só para a gente ver, né, se essa sua pesquisa teve desdobramentos, né, práticos no ensino da filosofia. Bom, eu agradeço a tua colaboração e a tua pergunta. É uma curiosidade, hein? Sim, sim, eu agradeço muito, na verdade, né, e eu te confesso que a gente continua fazendo a prática, mas apenas no ambiente acadêmico, infelizmente, na rede municipal de São Luís, eu trabalho na zona rural, então na zona rural as condições são as piores possíveis, na verdade, tem dias que não tem nem energia na escola, não tem ar-condicionado, tem uma série de problemas em infraestruturais, quanto mais a internet, então na minha prática na escola municipal de São Luís, infelizmente, não. O que a gente continua fazendo é trabalhar no ambiente acadêmico, inclusive, semana passada, eu e a colega Simei que está aqui na sala, a gente fez uma oficina no Jinterfield, que foi o evento da UFMA, na semana passada, e a gente trabalhou exatamente a utilização do Unierpodge no ensino de filosofia. Então, infelizmente, eu continuo, a gente continua essa discussão apenas ainda no ambiente acadêmico. Por quê? Porque o IFMA me dava, de certo modo, uma certa infraestrutura para eu poder utilizar. Na minha prática atual, infelizmente, não tenho como, porque, como eu falei para vocês, isso depende de internet, de internet de qualidade. A outra pergunta que você fez, se eu tenho notícias de que outros professores utilizam ou passaram a utilizar nas suas práticas, também não tenho notícias, porque, muitas vezes, até mesmo as tecnologias são vistas com maus olhos, são vistas como algo que atrapalham o ambiente escolar, são vistas como, o próprio celular em si, ele é visto, de certo modo, como um vilão, e, na verdade, a gente pode utilizar o celular associado à nossa prática, como uma ferramenta a mais na nossa prática de ensino. Então, infelizmente, não tenho praticado em função dessa falta de internet e também não tenho tido notícias de colegas que tenham feito isso, em função exatamente de verem as tecnologias, não estão com bons olhos, assim como eu sou entusiasta, na verdade. Mas gostaria muito, na verdade, de trabalhar, de aplicar a minha prática diária, no meu cotidiano, gostaria muito de trabalhar com a minha pesquisa, seria um prazer imensurado. Imagino. Bom, mais alguém? Almir, Tio Vival, Edivaldo, Rodrigo, Cimei, enfim, fique à vontade. Eu gostaria, primeiro dizer, a Ediel Cobaia, como a Cine se apresentou, que é um prazer ouvi-lo falando do seu trabalho. Acho que o Ediel, a pesquisa do Ediel, é uma pesquisa que ela é muito importante, sobretudo, porque ela tem uma tarefa educacional que é, que passa pela ressignificação de utensílios como aparelhos celulares, que nós cotidianamente usamos com um fim e que ele coloca a possibilidade dessa sua proposta, digamos que, pedagógica. Todavia, Ediel, eu tenho uma questão mais provocativa para você. Na sua exposição, ficou muito claro quando você coloca de modo genérico as contribuições dos aplicativos, da metodologia, e depois você dá um salto e apresentou um pouco do Kant, da teoria kantiana de autonomia. A minha pergunta para você, que é provocativa, é o que lhe garante que a boa utilização desses aplicativos e dessa metodologia atende à especificidade da compreensão de autonomia kantiana. eu faço essa pergunta que eu considero provocativa porque a gente sabe, não é, Ediel, você, sobretudo, que trabalha já há um tempo com a educação básica, que os alunos estão sempre muito seduzidos por esse mundo imagético. E, por vezes, esse mundo imagético é um mundo que seduz em detrimento à própria autonomia do pensar. eu sei que você é uma pessoa muito atenta a isso e que você em momento algum está propondo uma pesquisa que deixe de lado a autonomia do pensar. Mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, como a operacionalização desses aplicativos e dessa metodologia para você garante o exercício de uma autonomia baseada em uma lei moral. Ok? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, professor Almey. E, na verdade, assim, a gente trabalha com a pensão da Watt & Wast mesmo em si, mas não é um ambiente solto. A gente trabalha alicerçado nos próprios textos. Acho que a tua pergunta é no sentido de que, na verdade, a aula de filosofia vai se tornar apenas um oba-oba e deixar o cunho filosófico de lado. Acho que a tua pergunta é bem nesse sentido. Na verdade, não. A gente utiliza as ferramentas tecnológicas, mas aliadas aos textos filosóficos, aliadas à base filosófica. Então, eu tento, de algum modo, fazer com que eles produzam essa pesquisa, quando eles produzam essas atividades, porém, associada à própria construção racional desse sujeito que está se desenvolvendo. Então, assim, não é apenas o fetiche pelas tecnologias, é também associado à construção desse pensamento racional que tem por base o texto filosófico. Por exemplo, lá na própria pesquisa em si, a gente utilizou dois textos, foi o texto do Platão e foi o texto do Aristóteles, exatamente na discussão sobre política, que era a proposta da atividade. Então, a gente utiliza Platão e Aristóteles como base principal para que, a partir da leitura desses textos, eles pudessem construir algo, a atividade relacionada que foi pedida, no entanto, com essa base filosófica que foi pensada. Não sei se respondi a tua pergunta. Claro que sim. muito obrigado, Ediel, e parabéns pela sua apresentação. De nada. Ok, colegas, mais alguém ter interesse em utilizar a palavra? Traiu de um canto e entrou em outro. Edevaldo, Val, Rodrigo, Cimei, Dole uma, Dole duas, Dole três. Não tenho nem dois e meia, Cristian, nessa vez. Muito obrigado. A Val está dizendo que só escuta hoje. Então, Ediel, obrigado você, mais uma vez, pela apresentação. Eu vou procurar seu texto, ele já deve estar disponível na página do prof, não é? Sim, sim. Porque esse, não sei se a Almi teve essa sensação, mas esse período remoto me obrigou a aprender coisas que eu jamais imaginava que existiam na área da educação. Para a gente justamente discutir minimamente com os alunos e certamente esse aplicativo que eu não conhecia me chamou a atenção e eu particularmente vou procurar mais informações e se for possível, se for o caso necessário, eu vou entrar em contato com você. Tudo bem. Eu vou trabalhar justamente com meus alunos aqui na graduação. Maravilha. A gente trabalha com formação de professor, então precisa estar aprendendo cada vez mais, né? Com certeza. Agora seja um universo bem diferente daquele do qual eu estou acostumado a trabalhar. Mas parabéns aí pelo trabalho. Eu sou entusiasta com as ressalvas que o professor Almi fez, que eu concordo com todas elas e você, pelo que eu entendi, também concorda do uso dessas tecnologias como recurso didático para ensinar filosofia. Bom, então acho que é isso. A gente pode usá-las, mas, no entanto, não esquecer da nossa base, que é a filosofia. A gente pode usá-la mais associada ao pensamento filosófico. É como você falou, acho que foi você que falou, de não transformar, não ser seduzido pelo fetiche da tecnologia, né? Exatamente. Muitas vezes é forte esse discurso nos debates educacionais, na educação básica, de forma geral, né? Só bota o computador lá que está tudo resolvido, não é, né? Sim. Tanto é que a gente, por exemplo, se fosse, por exemplo, se o computador resolvesse tudo, agora, nesse período de pandemia, quase dois anos sem sala de aula, vai ter tudo umas mil maravilhas. E, na verdade, a gente percebe que não está, né? O problema foi só... Nós criamos um grande problema e, na verdade, estamos tentando resolver e não estamos conseguindo. A gente tem que voltar para a sala de aula urgente. É. Mas é isso. A Val colocou aqui o famoso canto da sereia. É o famoso. Sim. Pois é. Mas tranquilo, então, colegas. Rodrigo, terei mais alguma questão? Você que está aí na coordenação, me ajudando, nos auxiliando. Está ok, Almey. A satisfação revelo, mesmo que virtualmente, né? Sucesso aí no evento. Só tenho que agradecer a vocês, finalizar aqui. Agradecer ao Christian novamente por ter topado, né, o convite. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, ao Ediel. A Maria já saiu, mas queria agradecer e falar que foi uma ótima apresentação. Fiquei prestando atenção aqui de câmera fechada, mas fiquei prestando atenção. E é isso. Eu queria agradecer e dar parabéns a vocês. Só tenho uma questão, Rodrigo. Eu não sei se eu não escutei por desatenção, mas eu não sei se o Ediel concordou em manter a gravação dele. Acho que ele não falou no início da fala dele. Antes a gente já tinha conversado. Ah, já tinha conversado. Ah, então, beleza. Tranquilo, então. Então, um abraço, colegas. Se cuidem e, se possível, acompanhe as outras comunicações, que é sempre bom também a gente ouvir os colegas de outros profs, de outros núcleos, melhor dizendo, e do próprio... Naquele que você tem vínculo, né? Então, um abraço a todos e até mais tarde, às 18 horas. Até. Tchau, tchau.